Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco do amor de Deus que para lembrar também que o dia dos pais já começou e que nós dizemos que o dia dos pais para nós se comemora todos os dias Então hoje a gente vai ler aqui Efésios 6, versículo 1, 2, 3 Então lembrando que o capítulo é o grande, o versículo é o pequeno Então é Efésios, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3 E a gente vai ler essa mensagem do coração de Deus para vocês, pessoal Porque tem tudo a ver com o dia dos pais, né? Então aqui Deus está falando com os filhos e Deus está falando com os pais Então que vocês recebam essa mensagem aí de bom grado, tá bom? Daniel vai ler e vai explicar um pouquinho para vocês Vai lá, Daniel Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor Porque isto é justo Versículo 2 Honra a teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com prevê-se Então, sempre que você honrar o seu pai e a sua mãe Você vai plantar tudo de bom e vai colher tudo de bom Se você não honrar o seu pai e a sua mãe Você vai plantar tudo de bom e vai colher tudo de bom Porque honrar é obedecer Então, quanto mais você obedece Mais você vai ser abençoado E aí, cada vez que você obedecer o que Deus manda você fazer E você fazer Você vai ganhando presente no céu, sabia? Te amo esse calardão, né, Daniel? É Então, agora Daniel vai ler o versículo 3 Para a gente entender o 2 Leia, Daniel, o versículo 3 agora Para que te vá bem E vivas muito tempo sobre a terra Então, pessoal Olha só como Deus fala aqui no versículo 2 Honra teu pai e tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem E vivas muito tempo sobre a terra Então, olha o mandamento de Deus Deus está mandando você honrar o seu pai E você honrar a sua mãe Esse é o mandamento Deus está falando Honra teu pai e tua mãe Que é um mandamento regido de promessa E qual é a promessa? Quais são as promessas aqui? Para que tudo te vá bem E para que tu tenha vida longa sobre a terra Então, pessoal Quando a gente honra pai Quando a gente honra mãe O que é honrar pai e mãe? Eu acho que é você amar Com todas as tuas forças Com todo o teu entendimento É você dar o melhor Para um pouquinho para refletir O que o seu pai O que sua mãe já passou lá atrás Para poder te dar o melhor Quantas coisas seus pais já negaram Lá no passado Para hoje você chegar onde você chegou Para hoje você ter o que você tem Então, eu acho que é uma semana Dia dos pais se aproximando Eu acho que essa palavra de Deus aqui Dá para a gente pensar um pouquinho Dá para a gente refletir Se realmente Nós temos honrado os nossos pais E a palavra de Deus fala também, pessoal Da lei do retorno Como todo mundo conhece A gente colhe O que a gente planta Então, se hoje Você não honrar o seu pai E não honrar a sua mãe Um dia Seus filhos também não te honrarão E Deus fala Para a gente plantar coisas boas Quanto mais vocês abençoarem Mais vocês vão ser abençoados Então, pensa direitinho Eu acho que o momento É oportuno para a gente pensar Essa palavra É do coração de Deus Que a gente está passando para vocês É uma palavra forte É uma palavra impactante Porque Olha o que Deus está falando Honra o seu pai e sua mãe Para que tudo te vá bem E para que a tua vida na terra Se prolongue Ou seja, para que na terra Você tenha dias prolongados De repente, pessoas que perderam a vida cedo De repente, pessoas que nada na vida dela dá certo A pessoa, às vezes, não dá certo na sua vida sentimental Nada dá certo na sua vida financeira Ou seja, uma pessoa que vive sempre embaraçada Será que, de repente, essa pessoa que vive assim Não pode ser a falta dela não estar honrando seus pais? Então, acho que dá para a gente parar Pensar um pouquinho, né pessoal Se nós estamos realmente Essa palavra serve para mim O Daniel serve para vocês Será que realmente nós estamos honrando Aos nossos pais Como eles devem ser honrados? E você vê que Deus não pergunta Se o seu pai é bom Se sua mãe é boa É um mandamento Deus só está falando assim Honra o seu pai e a sua mãe Para que tudo te vá bem Então, se você quer ter uma vida abençoada Sua vida financeira Se você quer gozar de plena saúde Se você quer ter um casamento abençoado Se você quer ter o respeito dos seus filhos Respeitem os seus pais Ame os seus pais Honrem sempre os seus pais Tá bom, pessoal? Então, que essa mensagem possa ter tocado no coração de vocês Essa mensagem que Deus tocou no meu coração Para passar para vocês Então, um beijo Que vocês pensem bastante Se você, de repente, não fala com seu pai Está abrigado com seus pais Eu acho que é aquele momento De você pegar seu telefone Ligar para ele Pedir perdão Dizer que você o ama muito Tá bom? Um beijo no coração de vocês Tchau 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 Obrigado.